Amigos, aqui está a prova do meu salão. Fui cabeleireira durante muitos anos. Aqui está algumas noivas que eu arrumei, fora as que eu não consegui tirar fotografia, por falta da câmera. Essa que vocês estão vendo aqui, chama Ivone, é uma índia. Ela quis o cabelo todo cacheadinho. Está aí o cabelo da índia, todo cacheadinho. Essa daqui é uma grande amiga que mora próximo de casa. Essa mulher já tem filhos, já tem muitos anos. Olha como eu era, olha como eu era. Não era o que eu sou hoje, né, gente? Eu estou gordinha e tudo mais. Essa é uma grande amiga também, veio aqui e eu arrumei ela, muito bonitona ela. Todas são muito lindas, tá? Algumas eu não lembro o nome porque já faz muitos anos, tá bom? Essa aqui é uma grande amiga também, foi uma grande amiga, ela não sei, porque cada um toma um rumo diferente na vida. E essa aqui também. Nessa época aqui que vocês estão vendo que eu estou com um blazerzinho, um blazer não, eu estou com um conjuntinho branco. É, eu estou com a minha manicure, é, minha manicure. É, eu estou aqui retratando pra vocês as noivas que eu vesti, que eu arrumei, viu? Essa aqui é uma índia, essa é uma grande amiga, que foi muitos anos, agora cada um tomou um destino, né? Cada um tomou um lugar. E há muitos anos que eu estou, que eu estou aposentada. E a minha casa muito simples, muito simples, né? De muitos anos atrás. Todas, todas muito, muito lindas. Todas, todas são muito lindas. O meu trabalho de cabeleireira. É isso aí, algumas fotos. Porque eu até tinha muito mais noivas que eu arrumei, mas eu não consegui fotografá-las. Isso aí, isso é apenas um pouco daquilo que eu fiz um dia. Um abraço a todos.